No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de doces baratos pra festa infantil. Vamos conferir? E lembrando, gente, que aqui no canal também tem dicas de comidinhas aí, né, pra você tá colocando na sua festa e eu vou tá colocando o link do vídeo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom, e a primeira dica de doce é o sorvete de suspiro. O suspiro, ele é muito barato, né, gente? Aqui no Rio de Janeiro, geralmente doce, barato, é lá no Mercadão de Madureira, onde a gente encontra, né, caixas fechadas, é bem barato. Então você pode estar comprando aí a caixa de suspiro, né, aqueles pequenininhos, comprando, né, caixa também daquelas casquinhas, né, de sorvete, coloca o suspiro ali dentro, embala com um saquinho transparente. Saquinho transparente aqui no Rio de Janeiro eu gosto de comprar muito lá no Caçula, né, porque vem de pacote fechado, vem bastante quantidade, é bem barato. E você fecha com um lacinho, né, feito aí com fita de cetim, tá bom? Ou fitilha também. Ou fitilha. É, ou você pode usar fitilha também, tá? Bom, a próxima dica é você tá usando docinho, né, enrolado no copinho. É o tradicional docinho, brigadeiro, enfim, cajuzinho, docinho que você preferir. Você pega aqueles, você pode estar usando aqueles palitos de pirulito, né, você espeta ali uns três docinhos, coloca naquele potinho, tipo aquele potinho de docinho, que o pessoal coloca aquele docinho. Como é que é o nome, amor? Doce de copo. É, isso, obrigada. Coloca aquele docinho de copo, então, mas você compra um maiorzinho, coloca ali os docinhos e na ponta você coloca um lacinho. Esse tipo de lacinho, gente, vende um pacote com vários e é, tipo, super barato. Então, o segredo aí, tu compra um pacote fechado com vários desses itens que você vai estar economizando muito mais, tá bom? A próxima dica é pipoca doce ou pipoca gourmet. Gente, pipoca é uma maravilha, né, pipoca doce já é muito boa, a gourmet é melhor ainda. Você pode estar fazendo pipoca de leitininho, misturar de vários sabores aí, né, fazer um pouquinho de cada sabor. E a pipoca, gente, não tem mistério, você vai estar fazendo ela e coloca num saquinho transparente mesmo e amarra com um fitilho, com uma fita de cetim em cima, tá? Se você quiser colocar um adesivo personalizado na frente, pode colocar, mas não precisa, tá bom? É, tá bom. A próxima dica, muito prática, muito baratinha, é você estar colocando marshmallow no palito. Você compra aqueles palitos, aqueles espetos, né, de churrasco, que também vem no pacote, vem vários, é muito barato. Espeta ali os marshmallows e coloca um saquinho transparente e uma fitinha embaixo. Pode estar colocando um adesivo, alguma coisa pra personalizar, ou se não quiser, também não precisa, tá bom? Uma outra dica também muito baratinha é você estar colocando jujuba no palito. Pega aqueles palitos, tipo de pirulito, mas aquele maior, e vai espetando ela. Pode estar fechando com um saquinho e com um lacinho, tá bom? Fica linda, muito fofa e muito baratinho. E a última dica é você estar colocando bombons e jujuba. Você pega um potinho, né, é tipo um potinho, mas aquele se entampa mesmo, ou um copinho, né? Você vê aí um modelo que sair mais em conta e que ficar legal. Transparente, coloca jujuba no fundo e em cima você coloca os bombons aí da sua preferência. Você pode também fazer, sei lá, trufa em casa, pode fazer, enfim, usa aí a sua criatividade. Ou comprar mesmo o bombom pronto, mas aí sai mais caro, né? O ideal é você colocar a mão na massa, coloca uma embalagem bonitinha aí no bombom. E você fecha também com um saquinho transparente e o lacinho, né? Ou de cetim ou de fitilho, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dicas? Me conta aqui embaixo qual desses doces aí foi o seu favorito. E se você também tem sugestão de doce baratinho pra estar colocando em festa infantil, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até. Beijos!